Então eu dou entrevista... Acontece muito aqui. Você foi lá no Inteligência com a Tabata? Fui no Inteligência a debater com a Tabata. Não, o programa é maravilhoso. A Tabata é vazia, né? Ela é cria do Lerman lá. Ela fez um curso de oratória na Raps, no Livre. Mas não deu muito certo aquele curso, deu? Ela não transmite confiança, né? Porque você vê que é um troço ensaiadinho. Até aquela vozinha que ela tem de boa moça. Tudo muito artificial, tudo muito pensado. Não é um troço verdadeiro.